Olá, meu povo! A parte do seu Jesus, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal! Meu povo, no vídeo de hoje é abrindo os presentes do meu nível, do meu aniversário, que eu fiz 23 anos no dia 4, agora neste mês de outubro, e no dia 23 eu fiz minha festa de aniversário, tá? Então, primeiramente, quero agradecer a Deus, e segundo, quem compareceu à minha festa, né? Quem foi, que foi só os mais chegados, minha família, quero agradecer a Deus por tudo, né? Pelo deslivramento também, só quem estava, só quem estava sabe, então Deus sabe todas as coisas. Então, vou abrir aqui os presentes, tá? E no final eu agradeço, tá certo? Então, antes de eu abrir os presentes, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se perder, eu faço a maratona de Gonçalves, tá bom? E vá assistir o vídeo da festa e o vídeo da decoração. Tá ótimo, tá? Top de linha, tá bom? Então, calo, suada. Vocês não vão ver em tempo real, porque eu estou gravando hoje, a festa foi hoje. Mas esse vídeo será postado... Desculpa. Esse vídeo será postado... Nem sei qual é o dia. Mas eu estou gravando em tempo real para vocês, tá vendo? YouTube, né, meu amor? YouTube, é isso. Vamos lá para o primeiro. Vamos lá para o primeiro. Que foi? Eu ganhei dinheiro também, tá certo? Então, eu quero agradecer ao meu pai e meu irmão, que me deu dinheiro, tá? Deus abençoe vocês. Multiplique mais ainda a saúde. O desejo e o coração de vocês, porque ele não assiste mais, minha mãe vai estar aqui na televisão. Aí a gente vai assistir todo mundo. Então, eu quero agradecer a Deus, tá? E também, depois, ao meu tio também, que nos deu o Guaraná. Quero agradecer a ele também. Deus abençoe, tio. Deu muita saúde, muita alegria, muita força. E aí, você me retorçou, eu não estou com calor aqui. Então, vamos lá, minha gente. Esse daqui... Deixa eu chegar mais pra perto. Esse daqui... Eu também ganhei de presente, tá? Esse aqui é o meu favorito. Eu estava atrás desse perfume. Atrás, real, minha gente. Você sabe quem é atrás? Doida! Atrás desse perfume, porque ele traz lembranças. Então, é o meu primeiro humor, tá? Nossa, meu Deus, perfume! E o caiaque também, minha gente. Todos os caiaques eu amo. Esse aqui é o Uber. Ele abre assim, ó. Nossa, meu Deus. Cheiroso demais, minha gente. Cheiroso demais. Vamos lá. Esse aqui. Eu ganhei de presente, tá? Vamos lá pro próximo. Vamos lá, meu povo, pro próximo, que foi... Minha tia Cláudia. Tia, amo você. Não só a senhora, né? Ó, o pessoal de Alhandra. Ela me deu, minha gente. Tem uma caixa de sabonete da Natura. Ai, nem gosto. E esse perfume também, que... Minha gente, esses que eu tava mostrando agora de início, me deram antes, tá? Dia do meu aniversário. Olha onde ele já tá. Eu tô usando todo dia, minha gente. Todo dia. Eu uso ele. Cheiroso demais, minha gente. Obrigada, tia. Deus abençoe. Ele deu muita saúde. Viu? Deus abençoe. A senhora e seu esposo. Meu tio, né? Tio Mariano. Ai, não sei. Vamos lá ao próximo. Sim, esse aqui foi. Quando eu abri, minha tia... Quando eu abri, meu amor... Eu disse, não. É minha cara. É minha cara. Quem me conhece rápido que é minha cara, minha gente. Foi um vestido lindo e maravilhoso. É minha cara. É minha cara esse vestido. É minha cara, meu gente. Eu tô até de cabelo lavado. Estraguei minha escova hoje na só na piscina. Esse vestido que tem lastex no meio, eu tenho vários, vários vestidos desse. Vários vestidos desse. E eu vou assim. Eu vou pra comprar outra coisa, mas eu só compro o vestido assim. É minha cara. Você tô encheio. Tia, Deus abençoe a senhora. Dê muita saúde. Viu? E realiza os seus desejos e sonhos. É massa. Isso aqui vai ser coro do meu coro. E é... Esse daqui que eu tô mostrando agora foi o que me deram antes, tá, meu povo? E o resto, os que tão aqui atrás, foi o que me deu na festa hoje. E eu não sei o que é. Mas esse que eu estou mostrando de agora foi o que me deram antes. Então vamos pra minha tia. Minha outra tia também. Ela me deu esse aqui. Gente, eu não gosto não. Eu amo. Amo, amo, amo. Real. Ó pra aqui. Delicada, amorosa. Inteligente. Ó, o delicado, amorosa, é uma mão inteligente, né? Ela, eu tô brincando. Tia, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe. Ele dê muita saúde. Que seu baby venha com muita saúde. Em nome de Jesus. Eu amo. Amo o brusacinho, gente. Real. Combina com tudo. Com tudo, com tudo. Beijo, tia. Obrigada. Vamos lá agora com os outros que eu não vi. Esses foram que eu já vi, né? Eu amei todos. Todos, todos. Real. Todos, todos, todos. Vamos lá pra esse daqui. Eu acho que esse aqui foi Tiago que me deram. Não tô lembrado não, gente. Mas eu acho que foi Tiago. Tiago, Deus abençoe. Abre. Que pacote lindo. Arrasou. Não vai abrir com calma pra usar depois. Olha. Meu Deus. Ai, gente. O pacote é lindo. Olha. O que será? O que será? Uau. Gente. Passada. Passada. Gente, que blusa linda. Nossa. Muito obrigada, Tiago. Deus abençoe você e sua família. Muito obrigada mesmo, viu? Amei. Amei de coração. Real. Eu amo esse tipo de blusa, não. Blusa é comigo mesmo. É blusa e vestida. Agora a saia não tem, né? Próximo, minha gente. Esse aqui tem o nome. É Davi e família. Davi. Obrigada. Tio Totinha aqui. Patrícia, muito obrigada mesmo. Deus abençoe. Eu, minha gente, eu agradeço antes de ver. Porque eu sei que é coisa boa. Principalmente pela presença, né? Que ela foi. Muito obrigada mesmo. Como é que abre? Eu não sou delicada, não. Pra abrir essas coisas, não. Gente, o meu nome e a cor. Massada. Eu tava precisando, cara. Eu tava precisando de uma toalha. Deus subiu minhas orações. Ela é linda. Obrigada, Patrícia. Obrigada mesmo. Obrigada, Tio Totinha. Deus abençoe. Você e sua família. Você não, o senhor e sua família, né? Vamos pro próximo. Esse daqui, gente, não tem nome. Mas é o que eu lembro. Acho que foi Dafne que me deu. Acho que foi Dafne. Não sei. Tô abrindo. Qualquer coisa vai ser uma legal, gente. Porque senão vai cair enorme o vídeo. Eu não vou partir, não. Dá uma raiva quando você tá assistindo o vídeo. Esse daqui eu tenho que me dar. Se você parte o vídeo, você fica querendo assistir mais. Eu não gosto, não. Espera. Minha gente. Eu joguei até o papel. Olha que coisa mais linda. Dafne, mulher. Arrasou. Nunca desista das coisas que te fazem sorrir. Tipo hoje. Hoje eu ri tanto que o jogador consegue doendo. Quer lembranças, né, minha gente? Meu Deus. Arrasou. Arrasou, arrasou, arrasou. Olha lá. Parabéns. Muito obrigada, Dafne. Que Deus te abençoe. Que realize os teus sonhos, jovem. Próximo. Esse aqui eu também não sei quem foi que deu. Porque tem dois do mesmo. Tem esse e esse. Tá? Então eu não sei quem foi que deu. Quem me deu. Não sei. Deus te abençoe. Tá? Porque eu não sei quem realmente foi que me deu. Arrasou, menina. Oi. Tapo de carro, sabonete. Ui. Menina. Ui. Ui, chiqueza. Esta senhora amada. Arrasou. Eita, que foi crema. Tá não querendo ir mais. Morri. Morri. Que cheiro. Quem será que me deu esse? Foi meu, já. Gente, eu não lembro. Porque tem dois iguais. Então eu não lembro. Aí, bom, meu povo. O celular parou aqui. Mas eu voltei lá. Quem me deu essa? Eu não lembro. Mas Deus abençoe, real. Que cheiro, menina. Que cheiro. Eu vou dar cheirosa agora. E amo sabonete também. Tá? Amo. Deus abençoe quem me deu. Não sei se foi Neusa. Eu não sei quem me deu. Mas eu só peço a Deus que Deus abençoe. Tá certo? Porque tem igual. Aí eu não lembro não quem me deu não. Tá bom? Deus abençoe. Dê muita saúde. Tá bom? Amém. Amém, amém, amém. Meu Deus. Meu Deus do céu. Que cheiro. Próximo. E até vendo, minha gente, que é a mesma coisa. Então eu não sei quem foi que deu. Não sei. Ai, gente, eu vou andar muito cheirosa. Minha gente. Ai, eu vou botar no outro braço. Vou ficar cheirosa doidão. Cadê, minha gente? Cadê? 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 Gente. Tudo para mim. Tudo para mim. Tudo para mim. Minha gente. Meu Deus. Obrigada quem foi que me deu. Não sei quem foi que me deu. Porque tem dois igual. Então eu não sei quem foi que me deu. Se você que assistiu que me deu esse, Deus abençoe. Se você que assiste que me deu esse, Deus abençoe também. Próximo. 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 Meu Deus. Natura. Gente. Também tem dois igual. Então, um foi de Vitória Que me deu Minha BFF E com a mãe dela Agora ela também Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua vida E o outro Parece que foi Beth Não lembro também Então é isso, deixa quieto Vamos abrir esse Gente, porque eu tava lá no alvoroço Tira foto, faz isso, faz aquilo Não reparei não Não tem o braço mais pra colocar Não tem o braço Mas esse aqui eu já usei Já sinto o cheiro Então, obrigada que foi que me deu hidratante Eu vou andar cheirosa Obrigada mesmo, Deus abençoe Próximo que o tempo Tá correndo, menina Ela tem por aqui Próximo, então acho que esse aqui foi Vi Vi, tu tinha colocado o nome Né, filha, pra eu saber Que era Ti Mas tá pesado Eu acho que foi ela Não sei Vê se foi tu Comenta aí embaixo Aparece Ti aí, amiga Menina, vai andar muito cheirosa Outro de novo, então O bicho é bom Isso é pra vocês verem que o bicho é bom Natura Todo dia Cheiroso E ainda não é o quê? Ai, Deus Ih, não dá nem pra ver É porque a tua engenharia é tão grande aqui Minha gente, que nem Aqui, ó Obrigada, eu acho que esse foi Vi Eu não lembro Vi Igorete E outra pessoa que me deu Muito obrigada mesmo Deus abençoe A vida de vocês E dê muita, muita, muita Saúde mesmo, tá? Que eu sei que Quando eu fizer Que Deus me abençoar E eu fizer de novo Eu sei que vocês estão comigo Novamente E é isso E é só o que eu peço a vocês Que Deus abençoe vocês Próximo Essa aqui é a da picheja Eu já tenho o nome dela aqui Minha gente Ketli Ketli Ramona Minha picheja E tia Foi ela que me entregou, minha gente Ela que me entregou Ah, gente Outra coisa também Que eu nem amo, né, gente Eu vou até de bolo É emoção Menina, eu nunca tive uma sandália da Coca-Cola Ah Pai, pai Cadê meu pé? Eita, cadê? Correi Eita Ah, que eu troquei os pés É emoção Gente, da Coca-Cola Menina, eu nunca ganhei não, fia Uma sandália da Coca-Cola Quer dizer, nem eu nunca comprei, não Ramona, muito obrigada Deus abençoe vocês Sua família Meu irmão, no caso Ela é minha cunhada Meu irmão E minha sobrinha Deus abençoe vocês A vida de vocês Amo muito vocês, tá? E Ramona Garota Surpreendeste, velho Surpreendeste Muito obrigada Primeira Coca-Cola na vida Obrigada, Ramona Deus abençoe Amo vocês, tá? Minha sobrinha Amo demais A pincheira de dia Próximo Eu acho que é o último, gente Tá tudo por aqui O último Da minha mano E do meu mano Né, Larissa Muito obrigada também Pois sim Muito obrigada, Larissa Deus abençoe, meu mano Acelera aí Tá, tá? Tá minha combina aqui De amarrado E não queria sair Ai, tá rápido Eu não tenho chato Ele sabe que eu tava precisando, cara Gente Eu tava precisando de toalha Eu tava precisando de toalha Real, 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 meu Nossa Meu Deus Obrigada, mana Que Deus abençoe vocês Seu noivo Meu mano A Clarissa A minha tia Deus abençoe vocês Gente Vocês que Foram na minha festa E me deram Que nem ela falou A lembrancinha Não tem lembrancinha não Foi a presente Presente E presença Porque estavam lá comigo Se alegrando Deus nos deu livramento Muitos livramentos Mas hoje foi um dia Inesquecível Ficará um dia inesquecível Em minha vida E eu só tenho a agradecer A Deus E a vocês, gente Que Tavam lá E eu digo vocês Junto com a minha família Principalmente Meu pai Minha mãe Meu irmão Meus irmãos Tavam todos lá E é gratificante O que Deus faz Em nossas vidas É você ficar assim Rindo à toa Eu ficava rindo à toa Com as meninas Rindo à toa Mas dentro de mim Eu tava agradecendo Muito a Deus mesmo Por tudo Tenho nem palavras Pra descrever O quanto Eu sou agradecida A Deus Tá E obrigado a vocês Que foram Que me presentearam E quem não foi Também Que me deu presente Obrigada Deus abençoe A vida de vocês Né Orem pela minha vida Tá bom É isso que eu peço A vocês Orem por mim Pra Deus me abençoar E realizar Os meus sonhos Cada dia mais Tá certo Um grande beijo Que esse vídeo Vigou ao longo Um grande beijo Eu tô cansada Minhas costas Parece que tá Sei lá o que Que eu tô acabada Mas eu amei Todos os presentes Todo Não tem especificar Eu gostei mais desse Então todos os presentes Eu amei Tá Deus abençoe Se inscreve neste canal E ativa o sininho Desse presente Quer chegar um cá Minhas vezes Vamos chegar um cá Compartilhe Manda no grupo Deixa um presente Que eu quero Tá De vocês Então deixa seu like Ativa o sininho De notificação Assiste os vídeos Anterior E um grande beijo Deus abençoe Fuuu E fuuu Fuuu